Música Olha aí rapaziada, com muito orgulho, vamos dar um salve pro meu amigo, meu irmão, Happy Hood! Salve guerreiro, salve parceiro, tamo junto, diz! Se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome, diz! Se eu tô com o microfone, quero ouvir, se eu tô com o microfone, diz! Quero ouvir, se eu tô com o microfone, 1.500 anos depois de Cristo, Terra Brasília, Terra de índio, continha da dureza, veja que beleza, todo dia só banho de cachoeira, na antiga meu povo vivia assim, o dialeto, o nosso tupi-guarani, o verdadeiro povo brasileiro, nação indígena, os guerreiros! Rei! 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 Cadê o coral? Rei! 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 As bonzinhas, o ardo, ó! Rei! Tchim! Rei! 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 Tchim! Godfrey! iosis! Ap injured us! Paраф JC! découvrir… Tuvente tchim! U Kurtz! Period�! Wins! Gurumim, Cunhatã, Curumim, Curumim, Cunhatã Antes que os homens aqui pisassem nas ricas e férteis Pegas-Brasilis Que eram povoadas e amadas por milhões de índios Reais, donos felizes, da terra do pal Brasilis Todo dia, toda hora Bela dia vinte É, a todo dia, toda hora Mas agora ele só tem o dia O dia dezenove de abril Mas agora ele só tem o dia O dia dezenove de abril Amantes da pureza e da natureza Eles são de verdade incapazes De maltratarem as fêmeas ou de poluir O rio, o céu e o mar Preservando o equilíbrio ecológico Da terra, fauna e flora Pois na sua história O índio É o exemplo mais puro Mais perfeito, mais belo Fruto da harmonia Da fraternidade Da alegria Da alegria de viver Da alegria de amar E no entanto agora O seu canto de guerra É um canto inocente De uma gente Do contente Pois antigamente Todo dia, toda hora Era dia de índio Era dia de índio Todo dia Toda hora Era dia de índio Era dia de índio A todo dia Era dia de índio Era dia de índio Rap vem! Olha aí rapaziada As mãozinhas pro alto Assim ó Fazendo um sinal de paz Aham Porque discriminação não tá com nada rapaziada Salve a nação india Harmonia Simpatia Aham Energia Alegria Harmonia Simpatia Simpatia Energia Energia Alegria Alegria Energia Simpatia Simpatia Muita paz E muito amor No coração de todos vocês Hey 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 Como é que é? Canta o refrão Hey 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 Que é pra acabar o racismo Pra erradicar o racismo Salve o povo indígena Vou dizer tudo no meu nome Demorou? Mil e quinhentos anos Depois de Cristo Terra Brasilis Terra de índio Culto da natureza Veja que beleza Na antiga Só banho de cachoeira Todo dia Meu todo vivia assim O verdadeiro Tupi Guarani Todo povo brasileiro A nação indígena Os guerreiros A todo dia A toda hora Era ouvir A todo dia A toda hora Hey Hey Firmeza total MTV apresenta Simoninha Meu cumpá E Happy Hood Na área Tamo junto Satisfação Happy Hood Hey 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 Muito obrigado Obrigado Aplausos